Olá pessoal aqui é a Nex Simões hoje eu tô trazendo aqui para vocês mais uma receitinha hoje nós vamos fazer um donuts e lembrando a vocês pessoal gostaria que se vocês tiverem gostando das minhas receitas que vocês compartilhem se inscreva ative o sininho deixa bastante like lá para mim eu agradeço muito tá então bora lá começar aqui pessoal eu tenho uma massa que eu já fiz antes para vocês é uma massa de pão de batata mas eu vou deixar lá na minha descrição para vocês tá bom ela já foi descansada já dobrou de volume agora nós vamos abrir ela para fazer nossos danos aqui eu abro com rolo a espessura tem que ser mais ou menos de um centímetro aqui ó mais ou menos essa espessura gente ó mais ou menos um centímetro tá agora a gente vai vir com um copo aqui vamos cortando se vocês tiverem cortador também pode eu estou utilizando o cortador os cortadores que já são próprios para isso que já vem os furinhos dos donuts no meio mas como eu não tenho eu me viro aqui e isso é bom porque se vocês também não tiverem dá para fazer desse jeito fica a mesma coisa agora pessoal eu vou pegar mais uma ferramentazinha que a gente vai estar utilizando então pessoal eu cortei todas as rodelinhas aqui agora eu tenho esse bico de confeitar que eu vou fazer o nosso furo central das rosquinhas ó assim agora eu vou continuar fazendo aqui vou deixar dobrar de volume novamente cada um desses donuts e depois nós vamos fritá-los tá bom então pessoal já descansou a massa já dobrou de volume eu preparei todas as rosquinhas aí sobrou um pouco de massa eu fiz umas bolinhas para fazer sonho ok agora é só fritar e a gente já mostra para vocês fritos tá bom então pessoal eu gosto quando ele fica assim nem muito queimado nem muito branco né então pessoal aqui eu já acabei de fritar todos então eu vou ensinar para vocês como eu gosto de decorar aqui eu tenho os donuts eu venho no brigadeiro meu brigadeiro eu acho que todo mundo sabe fazer mas eu posso deixar na descrição como eu faço meu brigadeiro ok eu tenho aqui coloco meus granulados por cima e vou colocando no tabuleiro aqui eu tenho açúcar de confeiteiro aqui eu tenho açúcar de confeiteiro com um pouco de leite um pouquinho de essência de baunilho corante rosa eu venho aqui também a mesma coisa do brigadeiro passo ele passo o granulado cor de rosa para ficar bem colorido criança gosta de coisas bem coloridas não só crianças como adultos também mais um agora eu vou abrir os sonhos eu tenho aqui olha fritinho por dentro eu tenho aqui um creme de confeiteiro que eu também vou deixar na descrição para vocês esse sonho é uma delícia gente aquele sonho de padaria de infância aquele sonho bem gostoso que a vovó fazia para a gente aqui eu venho com ele bastante creme faço ele no açúcar de confeiteiro para deixar bem branquinho assim igual os de padaria e enfim vou decorar todos e já trago todos para vocês tá bom? então pessoal eu acabei de decorar todos os meus donuts olha que lindo que ficou não ficou uma maravilha? agora é só degustar pessoal olha que beleza esse aqui são sonhos aqui eu passei no canela e açúcar também e bom apetite para vocês olha que lindo então pessoal espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram e estiverem gostando das minhas receitas continuem dando seus likes deixando bastante bastante joinha para mim se inscreva no meu canal e beijinho beijinho tchau tchau até a próxima receita tchau 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 tchau